Recado do telespectador, DDD 3399111443. Um abraço pra turma que tá nos Estados Unidos da América, acompanha a gente. Ô Nike, pede o editorzão, revelação pra confirmar pra você aí, né editorzão? Se tá tudo ok na transmissão lá da fanpage, que deu uma bugada, chama bugada, né? Deu uma bugada aí no Facebook e no Instagram esses dias aí, né rapaz? Foi ontem? Colapso, hã? Voltou normal? Eu preciso dessa informação pra fazer a saudação a turma que tá na fanpage. Me avisem aqui, DDD, tá tudo ok? Então, um beijo pra você que tá na fanpage da TV Leste, você que serve... Ah, já tá aí, né? Panterinha não é brincadeira não, né rapaz? Vem interagir com a gente no nosso Facebook, um beijo pra vocês. Coloca aí o Instagram, Panterinha, arroba TV Leste OF. Pô, meu também, fi, toda vez que você coloca o meu aí, chega dois, três seguidores, chegam, né? Dois, três seguidores. É, aí a gente vai... Diz que ganha dinheiro, se tiver Santão de seguidor aí. Ganha. Eu não ganhei nada até hoje. DDD 33, 99, 111, 14, 43. Boa tarde, Nico. Família reunida pra ver o BG. Isso mesmo. Junto a todo mundo, atenção família, vamos orar. Cada qual pega o seu prato. 11h50, silêncio na sala. Aí. Família reunida pra ver o BG. Mauretso, Nicole e Letícia, todos do Jardim Pérola. Beijo pra vocês aí no Pérola. Falando de Jardim Pérola, um beijo pro Vinicão, o Vinicinho, o rei da guitarra. Alô, Vinicão! Rei da guitarra, fenômeno. Vinicão, Vinicão. Cola com a gente, Vinicão. Aê. Vinicão tá com o novo modo dos vivendo. Hoje tá de regime, só fica de regime aí. O que que apareceu pra ele ali, ó? Isso aqui é onde, hein? Olá, Nico. Ah, já vi que é praia, que tem areia de praia aqui, ó. Sou a Natália de Alpercata. Quero desejar um feliz aniversário ao meu pai, Zezé. Parabéns ao homem mais incrível que eu tenho a sorte e a honra de chamar de pai. Quero agradecer por tudo que o Senhor fez por nós e ainda faz. E sempre levarei comigo as lições que o Senhor transmitiu. Te amo, pai. Que filha, hein? Que filha, que pai. Nico, esse ao lado é minha mãe, Fátima. É. Esse aqui é o seu pai. Alô, seu Zezé. Alô, seu Zezé. Esse aqui é o seu Zezé. Aqui é a mamãe dela, a dona Fátima. E esse aqui é o quê, Nike? Batata frita com filé. Ah, carne de sol. É. Você tá doido? Uma aguinha de coco, hein? É uma água de coco hoje que o Nike trouxe pra mim. Boa tarde, Nico. Aqui é a Cristiane do Jardim Pérola. Oi, Cristiane. Tudo bem? Tá joia, né? Nico. Hã? Hoje o meu dia amanheceu mais florido. Mas por quê? Será que choveu? Um dia amanheceu mais florido. Eu só tenho que agradecer a Deus, pois a minha melhor amiga, irmã, mãe e conselheira completa mais um ano de vida. Sabe o nome dessa preciosidade? Sei, não. Cristina. Aí, ó. Cristina. Tem alguém que chama Cristina? É da Roupa Nova, é? Deseja a você, minha irmã, toda a felicidade do mundo. Deixa eu voltar um negócio aqui. Deseja a você, minha irmã. Ela fala aqui. Ela é não sei o quê, não sei o quê. Ela é amiga. É amigo ou é irmã? Ela é irmã. É mãe. E conselheira. Ó, ó. Ela é tudo. Que mulher, hein? Ó, deseja a você, minha irmã. Amiga, mãe, conselheira. Toda a felicidade do mundo. Você foi. É. E sempre será o melhor presente da minha vida. Te amo, diz ela. Deus abençoe sempre. Você é a melhor irmã, mãe e conselheira do mundo. Que mulher, ela é tudo, né? Hã? Tudo junto. Boa tarde, Nico. Hoje é meu aniversário. Manda um abraço. Aê! Ô, Leia, você tá onde? Qual bairro, qual cidade? É, isso aí. Isso tudo é medo da gente aparecer na festa? Oxi. Parabéns pra você, filha. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Daniel Fernandes de São João, evangelista, Minas Gerais. Estou ligadinho todos os dias no BG. É isso aí, Daniel. Não me abandona, não. São João, evangelista, tá todo... Rapaz, lá tem um queijo. Mininho, fala o negócio que as bebidas que passarinho não bebe. Água que passarinho não bebe, né? Que fala. Não, fala do queijo. Queijo, requeijão. São João, evangelista. Um abraço, Daniel. Fala, meu grande amigo Nico. Já está com saudades? Não! Vou acender essa churrasqueira e sentar na cadeira de balanço pra acompanhar o BG. Nico, vem e fala pro Júnior pra pagar a picanha. É, eu ia a parte até tranquila, né? Vem. Eu vou. Agora, pedir pro diretor ali pagar a picanha? Você tem uma fé 20 vezes maior que um grão de mostarda, Gabigol. E não tem desculpa, porque a Dilma pagou nós. Aí sim, hein? Esse tem informação. Aí, Gabigol. Põe fogo na jabiraca, Gabigol. Área VIP churrasca. Aí o BG. Esse Gabigol. Tá de férias aí. Em seu lugar está o G. Cadê o feijão, Gabigol? Fica reclamando do feijão de todo mundo aí, ó. Beijo no seu coração, garoto. Gabigol. Daqui uns dias vai pra praia. Olha ele aí. Atleticano. Com a camisa do Cruzeiro. Não, não. Essa é do Cruzeiro, não. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos no melhor BG. Davi fica todo feliz quando chega a hora do almoço. Manda abraço pra nós aqui de Patinga, Bairro Betânia. Davi, Nildo e Sula. Beijo pra vocês. Davi, Nildo e Sula. E ele é galo doido, esse menino.